Oi Brasil, hoje eu vim assistir o Fantasma da Ópera aqui na Broadway Olha só quanta gente, como a fila tá grande, olha só, já tô com meu ingresso aqui Então é isso, olha só a fila como tá hoje gente, isso tudo pra assistir o Fantasma da Ópera Vamos lá, beijo Brasil